E dando continuidade aqui a mais um vídeo de Wizards Unite, vamos lá então dar uma olhada aqui no registro né, começar com o registro que a gente já subiu pro nível 9 aqui do descategoria de desafios, subimos pro nível 10 também, dois níveis seguidos também né, no último vídeo a gente fez muitos desafios bruxos seguidos, tá e aqui a gente já pode colar então aqueles memorandos que eu não colei no último vídeo, e subimos também pro nível 15 aqui desse evento. Tá e voltando aqui pros encontros, o primeiro encontro aqui desse vídeo é com a Luna Lovegood, versão do quadribol também, igual do Neville lá, tem duas versões dele, da Luna também, ok, fragmento 2 de 8, olha lá, parece a outra versão da Luna, é a versão normal dela, ok, fragmento 2 de 4, mais um bezerro apaixonado, caraca, faz tempo que ele não aparece hein, sucesso, fragmento 3 de 4, falta só mais um hein, Ok, vamos então aqui aproveitar e completar as missões aqui do evento, já completamos então agora a terceira parte né, terceira etapa de 4, e vamos então agora iniciar a última parte, que é a 4 de 4 obviamente, colete convites do baile de inverno com gnomos obstructos, de novo, obtenha 3 chaves de portal ao desbloquear prismas, e devolva 5 mags da Hermione e Victor Brilhante. Ah, então vamos aqui abrir alguma chave de portal né, vai que já conta. Ah, esse lugar aqui é novo né, se eu não me engano acho que não chegou a aparecer nenhuma vez. O armário do bicho papão, fragmento 3 de 4, caraca mano, como assim ganhou fragmento de mag dentro da chave de portal, que loucura. Ok, esse lugar aqui também é novo né, cabana do Hagrid aparentemente. Ai, ganhamos os guarda-chuva do Hagrid, 1 de 10. Tá, faz sentido ganhar coisa do Hagrid né, mas ganhar chave de portal, que doideira. Ai, ganhamos uma goles, já tá concluído já. Ai, subimos aqui então pro nível 9 da categoria de Hogwarts, e também subimos aqui pro nível 8 da categoria de jogos e esportes mágicos. E também subimos pro nível 11 aqui da categoria da catástrofe de Natal. Nossa, subindo um monte de nível aqui, ganhando um monte de pergaminho. Ah, mais um hipogrifo. Sucesso, fragmento 2 de 8. Tá, mais um testralho, que no último vídeo né, teve um testralho que eu tive que fugir, porque eu tava sem energia. Muito triste. E de novo, eu tive que fugir porque eu tava sem energia, caraca véi. Tá, eu ia aproveitar aqui que a gente desbloqueou mais uma chave de portais aqui, vamos aproveitar pra abrir. Profeta Diário. Vamos, ganhamos uma jovem Gina Weasley, caraca, que aleatório. Ok, tá contando aqui, falta só mais uma chave de portal. Ah, olha só, mais uma luna de quadribol. Que fugiu né, ô caramba. Oh, mais uma mão da glória. Ok, fragmento 8 de 10. Tá, vou aproveitar aqui então pra fazer um desafio bruxo né. E agora a gente vai fazer solo mesmo. Aí, sucesso. Feitiços fáceis de enganar, trouxas. Fragmento 4 de 8. Caraca, mano. Uh, mais um pomo de ouro. Ok, fragmento 3 de 8. Esse daqui do pomo de ouro tá aparecendo bem pouco até. Um Salazar Slytherin. Fragmento 5 de 8. Ah, os Detonachamarins. Caraca, mano. Fazia tempo que não aparece também. Fragmento 2 de 12. Ah, uma luna Lovegood. Ah, foi de quadribol, obviamente. Ok, fragmento 3 de 8. Uh, Alasor Mood. Que fugiu né, obviamente. Oh, mais uma luna Lovegood. Aí, fragmento 4 de 8. Ah, mais um pirraça. Aí, caramba. Fragmento 2 de 8. Nossa, essa harpa aqui faz muito tempo que ela não aparece mesmo. Um Redemunha Obstructus apresionou uma harpa automática. Se é que a gente achou né, na verdade. Se é que apareceu em vídeo, porque eu perdi tanta gravação desse jogo aqui. Que, meu Deus. Nem sei o que é novo e o que não é mais. A harpa automática voltou para Madame Malkin. É por meio das dúvidas a gente ler tudo de novo. Como se não tivesse pego nenhuma, né. Mas ok, fragmento 2 de 4. Caraca, mano. Mais uma luna. Tá aparecendo pra caramba, hein. Ok, fragmento 5 de 8. Ok, subimos aqui então para o nível 6 do Trato das Criaturas Mágicas. E subimos aqui então para o nível 12 do evento da Catástrofe de Natal. E subimos para o nível 13 também. Dois níveis seguidos. Aí, é mais uma luna. Só que agora é a versão normal dela. Ok, fragmento 3 de 4. Falta só mais um dessa aqui, hein. Ah, lesmas carnívoras. Caraca, mano. Fazia tempo também que não aparece essa, hein. Ok, fragmento 5 de 10. Vou aproveitar aqui então para fazer mais um desafio bruxo. Sucesso. A vida e as mentiras de Alvo Dumbledore. Ok, concluímos. Pegamos mais uma escultura de gelo. Também já está concluída já. Ah, mais um quadro da Ruina Ravenclaw. Que fugiu, obviamente, né. Tá, vamos lá então. Para mais um desafio bruxo. Sucesso. Frisbees dentados. Com 200% por ser uma pedra nível 5. Meu Deus, olha isso. Gama muita coisa. Aí, ó. Mais uma luna. Meu Deus. Que fugiu. Caramba, mano. Pelo menos está parecendo de monte, né. Oh, mais um Detona Chamariz. Fragmento 3 de 12. E desbloqueamos mais uma chave de portal. Vai estar com bastante chave de portal acumulada aqui. Tá, vamos aproveitar aqui então para abrir alguma. Ah, olha só. É no Três Vassouras, né. Programação do Baile de Inverno de Hogwarts. Fragmento 1 de 5. Ah, e daqui é do evento. Olha só. Mais uma programação do baile. Assim a gente vai concluir rapidinho. Uma Nimbus 2000. Fragmento 1 de 8. Ah, eu lembro de ter aparecido. Daqui é um Mag também, mano. Ok, mais um programa do Baile de Inverno. Falta só mais dois. Ok, falta só mais um. Sucesso. Terminamos aqui, mano. Todas aquelas chaves de portal que eu abri era tudo disso. Já vamos colar aqui então no registro já. Olha, a gente subiu aqui para o nível 14 do evento. E agora a gente pode colar. Olha, só falta uma coisa aqui nessa página que é o... O Rony. Gente, subiu aqui para o nível 15 também. E está acontecendo uma história ao mesmo tempo. Olhando para o passado. Se o meu cronograma do Baile de Inverno fosse honesto, ele teria sido assim. 8 horas, jantar. 9 horas, amuado em um canto como um idiota. 11 horas, briga com sua futura esposa. Ok. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá, mais uma Love Good. Que fugiu também. Meu Deus, mano. Está parecendo de monte, mas ficar fugindo toda hora também não dá, né? Tá, e vamos olhar aqui o registro de novo, né? Nós subimos aqui para o nível 11 da categoria de desafios. Vamos colar aqui algumas coisas que dá para a gente colar, né? Que a gente não colou. Algumas partes do registro aqui. Olha lá, o frisbee dentado que a gente pegou também. Ah, mais lesvas carnívoras. Ok, fragmento 6 de 10. E pegamos um relatório redigido aqui do Mistério, olha só. Vamos colar então. Relatório oficial redigido do incidente. Uma leitura completa do relatório mostra que Green Fallen parece ter vindo em ajuda do bruxo Seguranças do Ministério, Ericko Munch, na sala do cérebro do Departamento de Mistérios. Eu lembro disso. Fazia algumas semanas que Green tinha se tornado um inominável, quando ele salvou a vida do Ericko Munch. Claro que não posso entrar em detalhes, mas o pobre Sr. Munch entrou na sala do cérebro e teve muita sorte de Green estar próximo neste momento. Isso soa totalmente heróico. Naquela noite, Green Fallen colocou sua própria vida em risco para salvar Ericko. Se não tivesse acontecido em nosso departamento, certamente teríamos sido notificados sobre isso. Ok, mais uma parte da história aqui concluída. Ou no caso, né, não concluída ainda, né, mas pegamos mais uma parte aí. E finalmente concluímos também mais uma parte da história realmente, né, das tarefas aqui da Mansig. A senhora Granger pediu que continuássemos esse trabalho, recuperando itens misteriosos em segredo. Não sei bem por quê. Fale mais baixo, Constance, por favor. Eu vou te dizer por quê. Eu não tenho ideia de onde isso vai parar. Se houver alguma relação com os cinco desaparecidos, então a polícia poderá atrapalhar nosso trabalho. Eu quero descobrir a verdade o mais rápido possível. Eu também quero, meu Deus. Ok, então falta só mais essa parte aqui da missão, né, recupera o bireto misterioso, transcrição dos cinco desaparecidos. A gente não pegou um, né, aparentemente. Tá ali, ó, zero de um. Nem concluímos ainda. Ó, mais um pomo de ouro. Sucesso, fragmento quatro de oito. Uh, mais uma Angelina Johnson. Sucesso, fragmento oito de doze. Encontro novo. Um espinheiro, Obstructus, apesodão, trássico, montanhês. Caraca, mano, prendeu ele mesmo. Nível difícil. Que fugiu, né? Ô, caramba. Ah, mas dentro da chamariz. Que fugiram. Ah, não. Mais um Neville. Foi de quadribol. Aí, esse não fugiu. Pregumento o três de oito. Ok, subimos aqui, então, pro nível nove da categoria de jogos esportes mágicos. Tá, e com isso, eu vou aproveitar aqui, então, pra encerrar o vídeo. Então, no próximo vídeo, a gente continua, obviamente. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Por que gostem dos seus filhos? Compartilhem os seus redes sociais para ajudar na divulgação do canal, certo e tal. Deixe um comentário abaixo também se inscreva no canal também. Também não esquece de ativar o sininho para receber notificações de quando ser vídeo novo aqui no canal. E convido a todos a assistirem as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras, das duas às seis horas da tarde, na twitch.tv. Não vale a pena mais dar um oi, né? Enfim, então, pessoas, até a próxima. Falou-se! Falou-se!